Esse dia de escola não foi nada interessante até a chegada da nova garota. Não havia nenhuma garota nessa classe antes, o que significa que isso vai ser bem divertido. O refeitório é o lugar mais importante da escola. Aqui os alunos podem comer e conversar e também conhecer uma bela estranha. Ah! Quem é essa? Ela é linda! A nova garota causou bastante agitação. Ha! Ela é a única garota em nossa faculdade. Todo mundo está obcecado por ela. Não perca tempo! Vamos ser o casal perfeito! Ei, Tyler! Não tão rápido! Você não está sozinho! Parece que Kylie não está aqui pra conhecer caras. Ela está ocupada estudando. Ah, hora de ir. A palestra está prestes a começar. Ela não está interessada em nenhum dos meninos. Mas não há como pará-los. Ela é minha! Não! Ela é minha! Tyler, você está se adiantando de novo! A competição é real. Você quer uma luta justa? Vamos fazer isso! Mas nem todo mundo quer resolver os problemas pela força. Faça o que quiser e eu vou apenas me apresentar a ela. Mas o truque não funciona. Onde você vai? Volta aqui agora! Opa! Alguém está com problemas. Ups! A professora está no refeitório. No momento certo! Parem de brigar agora! Isso é uma faculdade, não um circo! Não um circo, mas um torneio. Bom, quase. O prêmio principal é o coração da única garota da classe! Quem se importa a agulição de casa? Nunca tenho tempo pra fazer isso. Tirar um F é a última coisa que Kylie deseja. Mas o que ela pode fazer? Ela está triste com a tarefa. É uma ótima chance de causar uma boa impressão. Olá, bebê! Posso te ajudar? Você pode? Claro! Eu faria qualquer coisa por você! Tyler responde todas as perguntas, parecendo bem confiante. Nossa, você é um gênio! Obrigada! Aqui está o Sr. Jack. Bom, vamos começar a odd hoje checando a lição de casa. Srta. Kylie, onde está seu trabalho? A nova garota vai até o professor se sentindo bem, mas parece que é muito cedo pra comemorar. O quê? Um F? Nenhuma única resposta correta? Mas como? Opa! O plano fracassou! Olha a épica! Depois disso, Kylie definitivamente não vai mais ser com ele. Mentes são, corpos são. Além disso, corpos fortes e saudáveis são muito populares entre as meninas. Vamos verificar isso agora. Hey, vocês gostariam de malhar juntos? Essa é uma ótima ideia! Kylie adora se exercitar com outras pessoas. Essa é uma grande chance pra esse cara provar o seu valor. Brandon conhece muitos truques. Mas o telefonema é o mais interessante. Você tá de brincadeira? Então o que ele faz? Desculpe, Kylie não está impressionada com seus talentos. O quê? Falar com o seu melhor amigo? É uma obrigação! Veja o quanto mais posso fazer! Você viu aquilo? Eu ganhei esse prêmio em um campeonato! Hã? O quê? Ele é tão chato! O que é aquela coisa dourada? Ah, ok! Me mostra o que você puder fazer! Ah, é difícil! Opa! Pobre Brandon! Parece que ele ficou sem forças! Bom, nos últimos 10 minutos, ele bateu 100 recordes olímpicos! Ele ainda tem bastante trabalho a fazer! Hey, onde é que você tá indo? Isso sempre acontece! Por que eu sou tão azarado? É tão bom passar um tempo sozinha consigo mesma! Mas Thomas estraga tudo! Prepare-se! Eu tenho que te mostrar uma coisa agora! Kylie está intrigada! O que poderia ser? Eles vêm pra uma sala de aula onde uma orquestra inteira os espera! Que romântico! Infelizmente, não é bom por muito tempo! O desempenho do quarteto amador está longe de ser perfeito! Meus ouvidos! Isso é insuportável! Mas os músicos não param! Isso é tortura? Ah, eu tenho que ir! Vou lá! Espere! Onde está a senhora? Ela fugiu! Mas esse é o momento mais interessante! Depois de um dia agitado, a melhor coisa a fazer é tomar um banho! No entanto, na faculdade masculina, há apenas um chuveiro! Sim! M é para mulheres, certo? Kylie, você não deveria acreditar nos sinais deste lugar! Água quente! Que bom! Aqui estão os caras! Oh! Alguém já está no chuveiro! E não apenas alguém! É a garota dos seus sonhos! Uau! Ai, sai daqui! Mas o show termina rapidamente! Ei, o que você está olhando? Sai do chuveiro! Opa! Pobre Kylie! Eles nunca a deixam sozinha! Ah, esses caras são realmente horríveis! O que poderia ser melhor do que malhar ao ar livre? Apenas uma aula com uma linda líder de torcida! Uau! Até a maneira como ela se alonga é atraente! Espere! Ela quer que eles a levantem? As coisas estão indo rápido demais! Mas os caras ainda não decidiram quem vai pegar Kylie! Enquanto eles estão discutindo, ela cai no chão! Ah, isso foi ruim! Kylie está furiosa! Vocês todos são pessoas horríveis! Isso provavelmente não é um bom sinal! O que vocês acham, pessoal? Ah... Não é nada muito divertido ser a única garota da classe! Você não pode nem ter pena de ninguém! É tão isolador! Então, ela se foi! É hora de deixar uma surpresa! E uma nota! E parece que não foi apenas o Tyler que teve essa ideia! Ei, sai daqui! Meu presente vai aqui! As coisas estão ficando tensas! Aqui está Thomas! E ele também decidiu dar um presentinho pra Kylie! Você era o único faltando! Kylie será minha! E é isso! Opa! Um acidente! Nós estragamos suas anotações! Ah não! A gente não vai conseguir consertar! Embora! Vamos fugir! Qualquer um podia ter feito isso! Ah... O que vai acontecer aqui? Eu sei apenas um minuto! O que há de errado com essa faculdade? Sim! É um fiasco! Dizem que o caminho pro coração de uma garota é pelo estômago! E os caras decidiram testar essa teoria em Kylie! Todo mundo gosta de fast food! Mesmo um louco por saúde não consegue resistir a esse hambúrguer! Brandon decide tentar o oposto! Uau! Uma bandeja inteira de comida saudável! E Thomas decide impressioná-la com uma culinária sofisticada! Ai, que delícia! E bebidas também! Mas mesmo com toda essa preparação, ainda pode dar tudo errado! Ei, nerd! Saia desse livro! Você ocupou o lugar de outra pessoa! E aqui está Kylie! Uau! Que ótimo! Tudo isso é pra mim? Vocês são incríveis! Tudo isso é tão delicioso! Ninguém esperava isso! Mas o nerd com certeza responderá por isso! Jogar pedras em uma lata de lixo é a forma como os meninos mal se divertem! Eles também acediam estranhos! Ei! Qual é a sua pressa? Vamos nos conhecer! Vai ser divertido! Ah, não! Eu vou gritar! Socorro! Aí vem Tyler! Que sorte! Deixem ela em paz! Pessoal? Exatamente! A parte boa de ser um cara mal é que você conhece todos os outros encrenqueiros da vizinhança! Essa é Kylie! Nós vamos pra aula juntos! Kylie, esses são os meus amigos! Eles são obviamente estranhos, mas são divertidos! Nunca pensei que atirar pedras em um balde fosse tão interessante! As pessoas acham que o salto alto é desconfortável, mas você pode torcer o tornozelo mesmo de sapatilha e continua doendo! Ainda bem que havia um atleta por perto! Levar Kylie pra casa é um sonho que se torna realidade pra ele! E é por isso que Brandon escolhe o caminho mais longo! Tá demorando muito! Mas ela não vai reclamar! Obrigada! Isso foi muito legal dessa parte! Podemos malhar juntos algum dia? Quando meu tornozelo melhorar? Revira a volta na trama! A arte ajuda você a se descobrir! Nosso tópico de hoje é auto-expressão! Então, alunos, dêem asas à imaginação! Mas e se você não tiver nenhuma? Enquanto Kylie pensa no que desenha, Thomas se inspira! Logo, um desenho aparece! Kylie está desenhando algo também! Mas Thomas é muito talentoso! Isso é pra você! Nossa! Essa sou eu! Ninguém nunca fez isso por mim! Ele é tão doce! Finalmente, as coisas se acalmaram! E os caras podem conversar com Kylie sobre qualquer coisa! Fofocas, notícias, vida pessoal... Você pode conversar sobre tudo com seus amigos! Mas a paz não dura muito tempo! Espere! De onde vieram essas novatas? Com licença, um minutinho, Kylie! As meninas recebem toda a atenção! Por que brigar pela atenção de uma garota quando existem tantas mulheres bonitas aqui? Uau! Ei! E eu? Quer dizer, nossa amizade era apenas uma mentira? O que você acha? Os caras eram bobos por pensar que não podiam ser amigos de Kylie? Claro que garotos e garotas podem ser amigos! Diga o que você achou desse vídeo aqui embaixo nos comentários! Confira mais vídeos interessantes aqui no nosso canal, se inscreva, deixa também o seu like nesse vídeo e clica no sininho! Não perca nenhum dos nossos novos vídeos sobre faculdades aqui no Trum Trum Uou!